O número de mortos por causa dos incêndios na região grega de Ática subiu para 90. Um homem de 85 anos morreu este domingo. Encontrava-se na unidade de cuidados intensivos do Hospital Evangelismos, em Atenas. No sábado, foi anunciada a morte de uma mulher de 55 anos no mesmo hospital. Quase 40 pessoas permanecem em observação, 7 das quais em regime de cuidados intensivos. Entre as vítimas mortais, há dois corpos que ainda não foram reclamados pelas famílias. Os incêndios de Ática já custaram lugar a um ministro, Nicos Toscas, responsável pela ordem pública. Mas a oposição diz que não é suficiente e quer a demissão do primeiro-ministro, Alexis de Cipras.